Oi, galerinha! Paramos exatamente ali, né? Estávamos analisando uma substância pura sendo aquecida. Percebemos que em dois momentos, mesmo quando a substância recebia calor, a temperatura dela permanecia constante. E fizemos uma breve análise do calor sensível naquela hora e percebemos que a fórmula do calor sensível, que surgiu a partir de duas definições, né? A capacidade térmica e calor específico, ela falhou na previsão da quantidade de energia trocada naquele momento. Por isso, nós vamos precisar voltar para o laboratório para entender o que está acontecendo nessas regiões onde a temperatura não muda, mesmo quando a substância continua recebendo calor. Para a gente entender isso, a gente deveria pegar uma amostra de algum material que nós sabemos que está exatamente na temperatura de mudança de estado físico, talvez uma boa opção seja o gelo, nosso famoso conhecido gelo. Vou pegar um pedacinho de gelo na iminência de começar a derreter, mas não derreteu nada ainda, hein? Está totalmente na fase sólida. Vamos supor que eu tenho uma amostra de 30 gramas de gelo a 0 graus Celsius. Eu vou colocar essa amostra de gelo naquela máquina que mede calor, o calorímetro, muito obrigado, e vou transformar em 30 gramas de água a 0 graus Celsius. E vou usar o calorímetro para ver quanto de calor eu tive que retirar, desculpa, que entregar para o gelo para isso acontecer. O calorímetro diria, nessa hora, 2.400 calorias. E se eu tivesse feito com a metade da massa de gelo, só 15 gramas de gelo, o que o calorímetro me falaria? Obrigado, amigo. 1.200 calorias. Se eu tivesse usado o dobro de massa de gelo no processo, 60 gramas de gelo, quanto do calorímetro teria me falado? 4.800 calorias. Deus é matemático. A natureza foi matematicamente engendrada, essa é a sensação que nós temos ao estudá-la mais profundamente. Uma pessoa normal olha para isso e eu, que óbvio, professor, que coisa idiota, 30 gramas de gelo para derreter custou 2.400 calorias. 15 gramas, a metade custou a metade. O dobro custou o dobro. Porém, o gênero da ciência do Salina, ele olha para isso e sim, descobri. Descobri uma nova grandeza física chamada calor específico latente. Quando eu falei calor específico, eu usei Czinho. Usei Czão para capacidade térmica. Agora me sobrou o latente ali, vou usar o L. Calor específico latente, nada mais é que a razão entre a quantidade de calor necessária para ocasionar a mudança de estado físico, pela massa que mudou de estado físico. Esta é a definição de calor específico latente. Nós usamos ele costumeiramente num outro formato mais gostosinho de usar, porque a galera chama de quimole, por aí eu não gosto, eu prefiro quimoleza, acho que é mais legal, mas é muito pessoal. O nome desse cara aqui, cuidado hein, é quantidade de calor latente. O L não é calor latente, o L é calor específico latente. E o Q, quantidade de calor latente. Daqui a pouco a gente está íntimo do cara e chama só de calor latente, chama só pelo sobrenome, mas é bacana saber o nome completo do cara. Para demonstrar não só a aplicação do quimole, ou do quimoleza e do quimacete, eu vou fazer uma questão clássica aí que a UFSC pediu um tempo atrás aí, que eu só mudo os números para não ficar a mesmice. A questão da UFSC pedia, calcule a quantidade de calor para transformar 40 gramas de gelo a menos 20 graus Celsius em vapor d'água. Sempre que eu faço uma nuvenzinha de vapor, eu faço assim para me lembrar o que é um gás, né? Ah, minha mãe mandou um avacalhado uma vez hoje, 500 graus Celsius. A UFSC se despediu isso para ela, era uma questão aberta, né? Determine a quantidade de calor para transformar tantas gramas de gelo a tal temperatura em vapor d'água a tal temperatura. Claro que nessa situação, a UFSC forneceu o calor específico da água no estado líquido, 1 caloria por grama a grau Celsius. O calor específico da água no estado sólido ou do gelo, se tu preferir, 0,5 calorias por grama a grau Celsius. O calor específico da água no estado gasoso, aproximadamente 45 calorias por grama a grau Celsius. O calor latente de fusão da água, 80 calorias por grama. E o calor latente de ebulição da água, 540 calorias por grama. Não tem que viajar, mano. Criei um exemplo numérico para trabalhar contigo e nem terminei. Me perdoe. Quando tu perceber que eu dou essas viajadas, tu pode interagir aqui para ver se eu acordo com a vida. Qual experiência eu devo usar? Um, dois ou três? Aquela situação anterior. Tanto faz. Vamos usar a primeira experiência. 2.400 calorias, o calorímetro nos afirmou, para derreter, 30 gramas de gelo, calor latente de fusão, 80 calorias por grama. Tu vê, eu criei uma situação bem realista, bem próxima da realidade. Beleza. Pessoal, o segredo, o segredo para matar essa questão, é primeiro tu lembrar que o gelo vai continuar no estado sólido até 0 graus Celsius. Depois, quando passar do estado sólido para o estado líquido, vai continuar a 0 graus Celsius. Eu vou deixar a água no estado líquido até 100 graus Celsius, para depois vaporizá-la a 100 graus Celsius também, para só depois aquecer o vapor. Como é água, e na UFSC foi água, tu tinha que saber que a mudança ocorre a 0 e a 100 graus Celsius na pressão atmosférica. Uma outra vez, a UDESC cobrou essa ideia para o chocolate. Como eu não sei de cabeça a temperatura de fusão do chocolate, ele fornecia, sabendo que a temperatura de fusão do chocolate é tal. Então, tu vê, se for água, tu tem que saber que é 0 e 100 é a mudança física. Se for outra substância, a questão de vestibular tem que fornecer. Os desenhos ajudam bastante, gente, para a gente entender que vão ser 1, 2, 3, 4, 5 cálculos separados. E não existe regra mágica para tu fazer um cálculo só. Tu vai ter que calcular a quantidade de energia para aquecer o gelo, a quantidade de energia para derreter o gelo, a quantidade de energia para aquecer a água, para vaporizar a água, e depois a quantidade de energia para aquecer o vapor da água. E tu vai ter que fazer esses cálculos separadamente, não tem jeito. Primeira, que macete ou que moleza, por quê? Legal. Que macete porque a temperatura variou. Concorda o meu? Ou, que macete porque não mudou o estado físico. Pode-se pensar de duas formas. Eu gosto de usar o ΔT ali porque ele está na cara, né? Para usar o que macete tem que ter ΔT, senão não faz sentido. Massa de gelo na brincadeira. 40. Czinho do gelo, 0,5. Variação de temperatura, 0, menos menos 20. Porra, está difícil concorrer com a aula do cara. O cara faz mais animado que a minha? Porra! Eu vou trazer música para vocês. Vou trazer a poetisa da música popular brasileira, a Tati Quebra Barraco. Depois do Vinicius de Moraes, do Chico Boalho, do Caetano, desses merda, a Tati que é foda. Olha o nome artístico, Tati Quebra Barraco. Porra, brincadeira. 20 vezes 20, 400 calorias. 40 vezes 5 dá 20, menos com menos dá mais. Estou de gostação, tá, galera? Pelo amor de Deus. dá dor no pâncreas quando ele escuta algumas músicas. Mas para curtir, as caras tomam um e outro até para dançar. Depois eu vou ensinar você vai dançar funk, eu sou especialista. 40 vezes 80, acho que o almoço me fez bem, né? 4 vezes 8, 32, com dois zerinhos. Interpretação física, 3.200 calorias só para derreter o gelo. 400 calorias só para aquecer o gelo. E aqui no Q3? Quimacente ou quimoleza por quê? Quimacente porque a temperatura mudou ou quimacente pois o estado físico não mudou. Por que nós sabíamos que o Q2 era quimoleza? Porque a temperatura não mudou ou porque o estado físico mudou. Massa continua a mesma, 40. Czinho da água líquida tem que saber de cabeça. mesmo que a questão não te informe. Variação de temperatura é daqui pra cá. Isso é o início e isso é o fim desse cálculo que eu estou fazendo. Por isso, a variação de temperatura é 100 menos zero. Muito comum o aluno se distrair e usar a temperatura final inicial do problema. Multiplicar por 100 e botar dois zeros. 4.000 calorias só para aquecer a água de zero até 100. Vai! E agora? Quimole. M vezes L. A massa continua 40. Calor latente de fusão 540 calorias. 4 vezes 54 é 200 mais 16. 216. Com mais dois zerinhos. 21.600 calorias só para vaporizar a água. observa quanta energia foi necessária para o espaço. Último, que macete para aquecer o vapor. Muito raro a gente usar que macete para aquecer vapor. futuramente a gente pode discutir o porquê disso. pode perguntar. Pode perguntar. Pode perguntar. um pouco mais e a ligação entre elas se desfaz. Elas podem deslizar umas em relação às outras. Porém, do estado líquido para o estado gasoso foi radical, né? As moléculas estavam vibrando e coladas umas nas outras e de repente elas começaram a vibrar e quicar umas sobre as outras e se espalhar, deixaram de estar em contato. Então, concordo contigo. O estado de agregação foi uma mudança muito mais radical de líquido para gasoso do que de sódio para líquido. Isso se reflete em uma energia para causar essa transformação muito maior. Perfeita análise. É isso aí. Show de bola. A massa do cara continua a 40. O Czinho do vapor foi fornecido em alguns vestibulares eles colocam 0,5 mesmo e não 0,45. A variação temperatura, esse é o início e esse é o fim da situação que eu estou estudando. Então, seria 400 menos 100 que é igual vamos fazer o seguinte eu vou fazer aqui vai dar 400 400 vezes 0,45 é o mesmo que 45 vezes 4. 45 vezes 4 é 160 mais 20 é 180. Certo? É isso aí. Já botei as letras botou 1,8 depois jogou 2 zerinhos para trás e isso vezes 40 4 vezes 18 é 40 mais 32 que é 72 mais 2 zeros 7200 calorias só para aquecer o vapor. como a UFSC nessa situação acabava pedindo a energia total a quantidade de calor total vai ser obtida somando a quantidade de calor calculada a parte em cada uma das transformações. Vamos lá então. 7200 com 3200 10 e 400 10 e 800 10 e 800 14 e 800 14 e 800 0, 0, 14 hoje vale 1, 4, 5, 6 1, 2, 3 36.400 calorias Seu, professor, como é que a UFSC mandava anotar isso no gabarito? Mandava dividir por mil ou escrever em quilocaloria e anotar o inteiro mais próximo. Então seria 36,4 quilocalorias que tu anotaria no gabarito 36. Certo? Então é uma questão mais trabalhosa do que difícil, né? É chata de fazer. Mas depois que tu fez uma vez tu faz outras aí sem grandes dificuldades. A dica que eu reforço é fazer o desenhozinho pra te ajudar a reconhecer o estado físico sólido, líquido ou gasoso tá vendo? Você tem uma pocinha de água bonitinha e sacar as temperaturas colocar as temperaturas em cada uma das situações se não for água fica tranquilo que ele vai te fornecer a temperatura de fusão e de ebulição pra tu não te perder. Beleza? Que legal! Temos uma boa avançada na calorimetria. Olha como é que tá o nosso formulário de calorimetria. Tá bem tranquilinho. Só tem quatro relações. Capacidade térmica, calor específico, a união das duas e a ideia de calor latente. Quantidade de calor latente ou calor específico latente. Agora tem outras discussões a se fazer naturais aí na sequência. Uma coisa que a gente tem que discutir agora é aquelas famosas questões de equilíbrio térmico onde a gente mistura um corpo mais frio com um corpo mais quente e pergunta qual é a temperatura de equilíbrio térmico. Embora seja comum a gente fazer isso com água, não é obrigatório a gente fazer isso com água, né? A gente pode fazer com outras substâncias. Então, para exemplificar uma troca de calor aqui, eu vou pegar um recipiente adiabático e de capacidade térmica desprezível. Eu já te falei que tem um recipiente adiabático? Adiabático, galera, é que não troca calor com o meio. Adiabático quer dizer que nem ganha nem perde calor para o meio externo. Exemplificando, uma garrafa térmica adiabática é aquela que tu bota café a 70 graus hoje e daqui a 214 anos tu abre ela e teu café está a 70 graus. A mesma temperatura que tu botou há 200 anos atrás. É boa essa garrafa térmica. Caixa de isopor adiabática é aquela que tu bota a cerveja hoje a menos 4 graus Celsius trincando e daqui a 12 bilhões de anos ela está a menos 4 graus Celsius. É óbvio que essa não existe essa é boa, né? Não existe essa garrafa térmica não existe essa caixa de cerveja. A ideia de adiabático é uma ideia que o ser humano criou que na prática nunca existe. Porém é muito importante aquela ideia para a gente estudar a natureza. Então adiabático sem troca de calor. E a capacidade térmica desse cara aqui, desse recipiente é zero. Ou seja, ele não exige energia para aquecer ou esfriar. Resumindo, o recipiente não influencia em nada no fenômeno. Olha o que eu fiz dentro desse recipiente. Eu coloquei eu coloquei 80 gramas de água H2O a uma temperatura de 20 graus Celsius temperatura ambiente praticamente e coloquei lá dentro um pedacinho de alumínio. Coloquei lá dentro 20 gramas de alumínio que estava numa temperatura inicial de 90 graus Celsius. O Czinho do alumínio eu sou obrigado a fornecer é 0,217. Nós vamos usar 0,2 que está mais que bom. 0,2 do Czinho do alumínio. O Czinho da água ali eu não sou obrigado a fornecer por ser a própria definição de caloria. O aluno tem que saber que é uma caloria por grama grau Celsius. E o cara pergunta lá qual é a temperatura final dessa encrenca. Misturei um pedacinho de alumínio a 90 graus dentro de água bem mais fria 80 gramas e quero saber qual é a temperatura final. Para resolver esse tipo de questão a técnica é sempre a mesma. Tu só tem que estudar separadamente o que está acontecendo com o alumínio e com a água inicialmente. Se eu vou misturar alumínio a 90 graus com água a 20 graus tu concorda que a temperatura final tem que estar entre esses valores? Se a temperatura final der 10 graus tu chama um padre para bem fazer o recinto porque ele tem um espírito maligno possuindo a natureza. Se der mais que 90 graus tu chama um padre melhor ainda um padre dos bombas. tirar porque esse é forte o espírito. Então é óbvio que se a gente mistura 90 com 20 tem que dar entre os dois. Então eu sei que o alumínio não vai fundir não vai evaporar eu sei também que a água não pode vaporizar nem se solidificar ou seja o que moleza está fora da jogada não pode haver mudança de estado físico nessa situação. Então eu vou pegar o alumínio vou pegar a água e vou equacionar a troca de calor deles. Agora eu já analisei e vi que é que macete que vai acabar aparecendo nos nossos cálculos por não haver mudança de estado físico. Massa de alumínio 20 gramas Czinho do alumínio 0,2 o que que é delta T mesmo final menos inicial como eu não sei a temperatura final e não sou adivinha eu vou botar ali Tf e a temperatura inicial é 90 menos 90 eu não posso achar o resultado dessa conta não tem como eu achar o resultado dessa conta o máximo que eu poderia fazer é multiplicar 20 por 0,2 que vai dar 4 Tf menos 90 não consigo continuar massa de água 80 Czinho da água 1 temperatura final não faço a menor ideia só sei que está entre 90 e 20 temperatura inicial da água 20 eu não sei quanto é que dá esse cálculo ali porém se nós formos pensar cada maldita caloria que o alumínio ganha pode ir para fora do recipiente não porque ele é diabático pode ser usado para aquecer o recipiente não porque ele tem capacidade térmica desprezível porém cada caloria que o alumínio perder tem que ir para onde então tem que ir para a água perder aqui na calorimetria a gente representa com menos e ganhar a gente representa com mais se esse cara perde 50 calorias quanto que a água ganha? então seria menos 50 mais 50 daria 0 independentemente de quanto quanto calor o alumínio perder ou quanto calor a água vai ganhar eu sei que pelo princípio das trocas de calor princípio das trocas de calor eu sei que o calor recebido mais o calor perdido tem que dar 0 eu não vou acrescentar esta equação no nosso formulário embora a gente vá usar ela direto eu não vou acrescentar no nosso formulário porque ela não estará no teu formulário no dito vestibular isso é uma ideia que tu tens que entender certo? é um princípio é uma ideia calor recebido quem é que está recebendo calor mesmo? é a água que está mais fria 80 que multiplica Tf menos 20 e quem está perdendo calor é o alumínio ele vai perder uma quantidade que é 4 que multiplica Tf menos 90 e pronto eu igualo essas quantidades a soma dessas quantidades a 0 e pronto a matemática agora entra na jogada para descobrir que temperatura final vai ser aquela ali vamos fazer a propriedade distributiva 80 Tf menos 208 16 com 2 zeros 1600 4 vezes Tf é 4 Tf 4 vezes 9 36 mais o zero 80 Tf com 4 Tf 84 Tf menos 1600 com menos 360 dá menos 1 960 passando para o outro lado mais 1960 e agora eu vou dividir ambos os lados por 84 ou se preferir está multiplicando passa dividindo e vou descobrir que temperatura final é essa o mais louco é que ir para o laboratório e verificar que realmente essa continha boba prevê o futuro prevê o que vai acontecer dentro do recipiente a única diferença é que na prática o recipiente não é perfeitamente adiabático então sempre tem um pouquinho de perda de calor ou recebimento de calor do ambiente e esse corpo também tem capacidade térmica ao recipiente que nós vamos usar só que geralmente a capacidade térmica é bem pequena comparada com a capacidade térmica dos corpos que nós colocamos dentro dele por isso que a questão fica realista mesmo com essas aproximações claro que é o rei da divisão estou fazendo aqui só por desencargo de consciência para você não achar que eu sou valido ou mais do que o normal 16 menos 8 é 8 8 menos 6 é 2 abaixa o zerinho 8 deixa eu ver 3 já 3 está bom 4 histórias 3 vezes 4 12 foi 1 24 mais 1 25 vai sobrar 28 e vírgula abaixo o zero 3 3 3 claro que aqui a gente pode colocar que é 23,3 aproximadamente colocar infinito os 3 ali não faz sentido grau celsius engraçado por que que ficou tão mais próximo da temperatura inicial da água e não do alumínio por que que não deu 87,7 porque o alumínio perde para a água pois é o que característica é essa que será que a gente tem que analisar o calor específico ajuda mas não é o calor específico eu posso colocar uma substância de menor calor específico ali no lugar do alumínio menor que o do alumínio ainda e fazer a temperatura ficar mais próxima dela se eu quiser também influencia dois estão certos que grandeza eu posso calcular para ver mais perto de quem a temperatura vai parar tem a ver com o calor específico e tem a ver com a massa sim capacidade térmica o produto da massa pelo calor específico é o que tu falou com o que tu falou a multiplicação daquelas duas grandeza é que vai me dizer qual corpo exige mais energia para variar a temperatura vamos calcular a capacidade térmica deste pedaço de alumínio 0,2 vezes 20 4 calorias por grau Celsius o alumínio este pedaço de alumínio só exige 4 calorias para variar um grau e a água vamos ver 80 vezes 1 80 calorias por grau Celsius putz a água exige muito mais energia para variar um grau então com certeza a temperatura final vai estar mais próxima da temperatura inicial do corpo de maior capacidade térmica boa participação da galera agradeço para ficar melhor que isso claro esse foi um exemplo básico para ficar melhor que isso trocas de calor só se eu misturar tipo gelo e água porque aí o que macete vai ter que entrar na jogada e aí a coisa começa a ficar divertida até aqui eu considero básico agora para ir para o nível médio a gente vai ter que misturar gelo e água e pensar juntos para ver o que vai dar eu gostaria de fazer um exemplo envolvendo gelo e água e depois eu te passo além de toda a apostila para fazer exercícios eu vou te passar um extra que talvez não tenha na apostila para a gente discutir essa parte mais elaborada então falamos um pouquinho do que moleza fiz exemplo que envolve que macete e que moleza e finalizamos com um exemplo de troca de calor sem mudança de estado físico agora eu vou fazer um exemplo de troca de calor com mudança de estado físico ai meu Deus lembrando que essa aí é a aula 18 já então desculpa galerinha do vídeo aí é a aula 18 só quem assistiu os últimos segundos do vídeo saberá sei lá só quem assistiu e que vamos lá